Olá, me chamo Isabel de Abreu da Toto Seminete. Demonstrarei a rotina Condomínios Emitidos do módulo Condomínio. Essa rotina lista as cobranças de condomínios emitidos. Vamos em Consultas, Relatórios, Condomínio, Operacionais, Condomínios Emitidos. Eu posso mostrar clicando diretamente aqui ou pressionando o botão Visualizar. Eu informo a data inicial de vencimento, bem como a final, clicando no botão Calendário. A procedência está como default todos, mas eu posso escolher somente o pool ou os condomínios. Aqui eu tenho as atividades Projetos. Se eu definir uma ou outra, eu só terei um relatório com a atividade Projeto Selecionada. Se eu deixar sem optar por nenhuma delas, todos virão um relatório. Como eu desejo que todas apareçam no relatório, eu não optarei por nenhuma delas e pressionarei o botão Confirmar. Ele me trouxe um relatório com o vencimento, o número do apartamento, os proprietários, a cobrança, o valor, se há alguma multa ou não. Então, aqui eu tenho todas as informações referentes à minha seleção, que foi feita na outra tela. Novamente, o botão Replicar, o Sair e o Ajuda e os botões que me permitem visualizar o relatório de diversas maneiras diferentes. Página inteira, a largura da página maior ou menor, o botão Imprimir, eu vejo em PDF salvo, enviar por e-mail. Aqui eu posso aumentar ou diminuir a aparência do relatório na minha tela, o botão Zoom, eu diminuo e aumento. Os botões que me permitem navegar pela página e esse que eu vou diretamente para a página desejada. Eu coloco o número e pressiono OK. Ele vai diretamente para a página, se eu ficar mudando de página a página. Ficamos por aqui e até o próximo EAD.